Olá, boa noite! A pele que nos protege. Hoje o panorama alerta para os cuidados com o maior órgão do corpo humano. Vamos falar sobre as doenças dermatológicas mais comuns, o preconceito contra quem leva no corpo as marcas dessas enfermidades e as orientações sobre como manter a saúde e a boa estética da nossa pele. Veja também o trabalho dedicado dos voluntários que ajudaram a criar o calendário 2018 da APAI de Passo Fundo. E ainda, pracinhas inclusivas, projeto desenvolvido por estudantes virou lei em Campo Bom, no Vale dos Sinos. Hoje o dia foi de votações na Assembleia Legislativa. Pelo menos quatro projetos do Executivo trancavam a pauta do Legislativo. E quem está no Parlamento e acompanha a movimentação por lá é a repórter Dalva Bavaresco. Boa noite, Dalva. Boa noite, Fernanda. Boa noite a todos. Eu estou aqui dentro do plenário da Assembleia Legislativa, que continua com essas votações. São oito projetos aptos para serem votados hoje, incluindo esses quatro que você mencionou aí, que estão trancando a pauta. Eles tramitam o regime de urgência e foram encaminhados pelo Executivo. Desses quatro, dois já foram aprovados nessa sessão, que começou por volta das duas horas da tarde. Como vocês podem ver, continua. Foi o projeto que cria a Política Estadual de Carvão Mineral e institui o Polo Carboquímico do Rio Grande do Sul. Um projeto que deve trazer emprego e renda para o Rio Grande do Sul. São quatro bilhões de dólares esperados em investimentos iniciais. E junto com ele também foi aprovada uma mudança naquela lei que instituiu o regime de previdência complementar dos servidores públicos estaduais, fixando um limite também para a concessão de aposentadorias e pensões. Hoje, não era automática essa adesão. Agora, para todos os servidores que entrarem, vai ser automática. E se a pessoa realmente quiser sair do RS Prev, aí tem que pedir para cancelar. Também está sendo feita agora a discussão de um projeto polêmico, um projeto que trata dos precatórios do Estado. Porque vai autorizar que empresas ou pessoas que tenham precatórios a receber do Estado, se elas tiverem dívidas também a pagar, poderiam fazer uma troca. Pagar essas dívidas, quitar os seus débitos com o Estado usando os precatórios. Só que isso também vai beneficiar, pode beneficiar empresas, empresas que poderiam, então, pagar tributos que estão atrasados, inclusive com esses precatórios. Algumas pessoas, alguns deputados, criticam, dizendo que as empresas podem acabar sendo incentivadas a não pagar esses débitos justamente para conseguir pular a fila dos precatórios, que a gente sabe é longa, é bastante demorada. Também tem alguns deputados sugerindo que, se esse projeto for aprovado, que pelo menos tenha uma emenda limitando para que empresas que têm benefícios fiscais, por exemplo, não tenham mais essa vantagem concedida pelo Estado. Mas a tendência é que essa proposta seja, sim, aprovada. Aqui o governo tem maioria, acredita que vai conseguir passar essa pauta também. Por último, um quarto projeto bastante polêmico, inclusive, é o projeto que diz respeito à PGE. Ele pode regulamentar o repasse de honorários advocatícios para procuradores que vencerem causas para o Estado. Esse, a princípio, pelas informações de bastidores que a gente tem, ele não deve ir à votação. Hoje, a tendência é que a base aliada retire o quórum antes dessa votação. Por quê? No momento em que o Estado não está pagando a folha em dia, muitas pessoas criticam essa decisão que pode acabar elevando o salário dos procuradores gerais do Estado, os procuradores do Estado, que já ganham ali um salário inicial de cerca de 20 mil. Mudando um pouquinho de assunto, hoje também teve reunião entre CEPERS e governo. A gente sabe, os professores estão em greve há cerca de oito semanas. Oito semanas, entramos na oitava semana agora. Agora, nesta segunda-feira, hoje teve mais uma reunião para tentar por fim esse impasse. Mas ela não foi bem sucedida. Vamos ver na reportagem. A reunião entre governo e CEPERS foi curta. Durou menos de dez minutos. É que o Executivo Gaúcho não apresentou nenhuma proposta nova. Estas semanas, os professores bloquearam a entrada de coordenadorias de educação em protesto contra a decisão do Palácio Piratini de transferir alunos de escolas em greve para instituições em atividade. A paralisação do magistério começou há 50 dias e segue sem previsão de fim. Eu acho que já deveriam ter acontecido algumas propostas, inclusive, até para a gente poder aceitar, em parte, rejeitar, enfim. Eu acho que deixa, eu acho que esse movimento de ser muito rápido é exatamente isso. Nós temos pressa para que seja solucionada essa questão. Os nossos alunos têm pressa, a comunidade escolar tem pressa. Nós vamos continuar dialogando, encontrando. Nós estamos muito próximos da saída. Nós estamos trabalhando bastante para adesão ao plano de recuperação fiscal. A partir da assinatura, nós vamos poder, de maneira objetiva e clara, quando que nós vamos poder pagar os servidores, que é um direito de todos, reconhecemos esse direito, mas que é uma condição financeira do Estado do Grande do Sul. A greve dos professores estaduais é uma realidade que completa 50 dias. Em passo fundo, na região norte, a expectativa é de que em algumas escolas, este ano, o letivo só termine em 2018. A reportagem é da UPF TV. As portas estão fechadas, os pátios vazios. Aprender não se resume a uma sala de aula cheia, mas a escola tem em si um papel de acolhida e muitas responsabilidades na transmissão do conhecimento. O motivo desse vazio é conhecido. A greve nas escolas estaduais do Rio Grande do Sul. Em passo fundo, a Adelino Pereira Simões, com quase 800 alunos, cerca de 65 funcionários, aderiu de maneira integral à luta do magistério, desde 11 de setembro. Nós poucas vezes na história da nossa categoria, nós fomos tão maltratados e tão humilhados. Os nossos parcos salários, sem reajuste, desde 2015, e com previsão de manter-se assim até 2020, ainda esses parcos salários sendo parcelados, migalhas. Nesta sala, a equipe diretiva da escola se reúne para discutir ações grevistas. Do lado de fora, no pátio, um grupo de alunos vem para visitar a instituição na qual estudavam antes da greve se estabelecer. É evidente que a gente queria estar estudando, a gente queria ter aula, mas que a luta dos professores é justa e que nós, alunos, deveríamos apoiá-los. A gente sente muito pelos nossos alunos, nós gostaríamos, nós fazemos a escola o dia a dia, nós gostaríamos de ver esses pátios, como sempre estão, cheios de vida, nos entristece, nós chegarmos aqui, mas é o que nos resta. Apesar de muitas escolas estarem funcionando normalmente no município e região, de acordo com o sétimo núcleo do Cepers, Sindicato Passo Fundo, Avaliamos em torno de mais de 60% de greve com as escolas totalmente paradas e com as escolas parciais. Então, as escolas grandes, mesmo estando de forma parcial e algumas de greve total, isso já nos garante uma força da greve. Os números das escolas que estão paralisadas total ou de forma parcial divergem. Para o Cepers, são cinco em paralisação total. Para a sétima coordenadoria regional de educação, que envolve 32 municípios, das 123 escolas, cerca de 35 mil alunos, duas estão totalmente paralisadas. O coordenador da sétima CRE destaca os impactos da greve, que segundo ele, está perdendo força. Isso a greve vem caindo. Desde o seu início até agora, nós tivemos aí um pico de 15 escolas mais ou menos paradas, em Passo Fundo total. Hoje nós estamos em duas. Então, eu acredito que aos poucos as escolas vêm voltando e a greve vai enfraquecendo. Com 22 anos de magistério, a professora Vanusa mantém suas atividades na escola Ana Willen, que aderiu à luta de forma parcial. O motivo de não estar totalmente em greve é bem particular. Porque o nosso salário está atrasado, mas as contas não. Então, a gente fica de mãos amarradas, não sabe para onde ir. Porque, que nem eu, eu só dependo desse salário. E vou correr para onde? O que se espera é consciência que educação, se não é, precisa ser prioridade. Hoje nós vamos nos sacrificar numa greve para garantir uma qualidade para as escolas públicas para os próximos anos. Então, você imagina como é que vai ser a qualidade da escola pública sem concurso, com terceirizações, com uma situação totalmente descomprometida com o futuro da escola. Tristeza. Essa é a palavra-chave. Tristeza. Sem aluno é ruim, né? A gente está acostumado a ver bastante aluno aqui, que tem bastante. Daí a gente vê, assim, uma solidão, um silêncio. Não tem... É triste, só. E foi lido hoje no plenário da Câmara dos Deputados o parecer do relator Bonifácio de Andrada, que rejeita a denúncia por organização criminosa contra o presidente Michel Temer. O texto será votado amanhã. Quem nos traz mais informações da Capital Federal é a jornalista Vera Carpes. Cercado por todos os lados, o presidente Michel Temer enfrenta esta semana a segunda denúncia da Procuradoria-Geral da República, na qual é acusado da prática de crimes de obstrução à justiça e organização criminosa. Apesar da promessa de lealdade, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, vai aos poucos se afastando de Temer. Parece que, desta vez, o clima azedou entre os dois antigos aliados. Rodrigo Maia tem dado sinais de que, se tiver oportunidade, vai sim puxar o tapete de Temer para sentar na cadeira que já foi de Dilma Rousseff. Primeiro, Maia reagiu com suposta indignação diante da manobra do PMDB para atrair dissidentes do Partido Socialista Brasileiro. Depois, compareceu a um jantar com adversários de Temer dentro do próprio PMDB, os senadores Renan Calheiros e Cátia Abreu. Após o jantar, Cátia disse até que Maia é uma opção institucional para o país. Para apimentar ainda mais a relação, Rodrigo Maia tornou público, pelo site oficial da Câmara, os vídeos da delação de Lúcio Funaro, onde o doleiro faz graves acusações ao presidente. Vídeos que estavam sob segredo de justiça. A crise na relação entre os dois mais parece uma novela de Nelson Rodrigues. Perdoa-me por me traíres. Temer faz vistas grossas a esses deslizes. Afinal, ele ainda precisa de Maia para sepultar a segunda denúncia na Câmara dos Deputados. Mas se isso não acontecer, o que é muito pouco provável, Maia se torna o novo presidente da República. De Brasília, Vera Carpes para o Panorama. E agora vamos falar de um tema que afeta milhões de pessoas no mundo inteiro. As doenças de pele, hoje em dia, são a quarta maior causa de incapacidade em escala global, segundo uma investigação da Universidade do Colorado, nos Estados Unidos. Mas a questão vai muito além das consequências físicas. Doenças como psoríase e vitiligo, por exemplo, geram preconceito e têm um impacto negativo no bem-estar e na autoestima dos pacientes. As manchas vermelhas e a descamação no corpo de Vitor, geradas pela psoríase, não causam dor. No entanto, trazem consequências bastante ruins no seu cotidiano. Eu não saio, não vou à rua com camiseta de bermuda. Sempre camisa e calça, calça comprida, né? Calça. Então, a vergonha toma assim toda, o preconceito, a autoestima da gente fica muito baixo e a gente fica assim deprimidamente arrasado. O preconceito e a estigmatização atingem não só pacientes que têm psoríase, mas também os que têm outra doença de pele, o vitiligo, que é a deficiência de melanina em certas áreas do corpo, causando manchas brancas. Por desinformação, tem muitas pessoas que não tocam num paciente com vitiligo ou com psoríase, que não aceitam esse indivíduo no emprego porque acham que eles possam ter uma doença transmissível, né? Então, existe esse tipo de problema social que é infundado porque as duas doenças não são contagiosas, né? Mas, infelizmente, esses indivíduos, sem dúvida nenhuma, sofrem um estigma grande. Tanto a psoríase quanto o vitiligo são doenças multifatoriais e as causas são difíceis de determinar, mas sabe-se que diversos fatores podem contribuir. O que se sabe é que ambas as doenças, elas têm um pouco, uma parte que é um componente genético, componente ambiental, componente emocional, psicossocial, importante, né? Mas, um componente autoimune e agora não sabe exatamente por que que determinado indivíduo desenvolveu a doença. Vitor percebe que quando está mais envolvido com o trabalho, os sintomas da psoríase se agravam. A pessoa traz pra gente o que está acontecendo e a gente tenta ajudá-la. Então, a gente entra no meio ambiente da pessoa. Então, afeta o nosso organismo a gente querendo ajudar a pessoa e aí a imunidade abaixa e acontece mais a doença. Os sintomas da psoríase não geram maiores consequências físicas além de coceira. Mas, quem tem a doença tem mais chances de ter artrite. O vitíligo também não gera maiores consequências aos pacientes além da estigmatização, mas pode estar associado com distúrbios de tireoide. As duas doenças não têm cura, mas existem tratamentos que amenizam bastante seus sintomas. O vitíligo, basicamente, o tratamento é todo realizado com um dermatologista e a psoríase tem a particularidade por ter associação com várias doenças reumatológicas, né? Muitas vezes, a gente identifica algum problema reumatológico na consulta e trata conjuntamente com o reumatologista. São muitas as dúvidas e a informação é muito importante. Por isso, eu converso aqui agora no estúdio com o Ricardo, Paulo Ricardo Martins Souza, que é dermatologista, e com Gladys Lima, que é presidente da Psoríase Brasil. Bom, eu começo perguntando para o doutor Paulo, então, doutor, considerando que a doença de pele são a quarta causa de incapacidade no mundo, segundo esse estúdio lá dos Estados Unidos, o quão comum são essas doenças, principalmente essas que a gente viu agora o vitíligo e a psoríase. Em relação ao vitíligo, eu não saberia dizer o percentual, a psoríase é em torno de 2% da população que é afetada. Sim. E como é feito o diagnóstico? É difícil o diagnóstico dessas doenças? O diagnóstico não costuma ter dificuldade maior, porque as lesões são características, né? São aparentes, mas são características para um dermatologista com alguma experiência, já não oferece, assim, uma dificuldade diagnóstica. Quando, em casos de dúvida, a gente pode usar algum método diagnóstico, como a biópsia de pele, talvez seja o mais utilizado. Existem outras parecidas, por exemplo, com psoríase e que possa causar, de repente, uma... Existem doenças que podem simular a psoríase, por exemplo, né? Mas, de regra, via de regra, não é difícil a gente diferenciar, né? Porque, pelas características das duas, né? E uma biópsia pode ajudar eventualmente. Eu tenho essa certeza. E as pessoas costumam procurar ajuda no início, assim, porque a gente, quando fala de outras enfermidades aqui, a gente percebe que, geralmente, as pessoas demoram um tempo para procurar um médico, né? Como é que funciona com a doença de pele? Na verdade, depende também da intensidade com que a pessoa tem a doença, né? Sim. Tanto no vitíligo quanto na psoríase, existem formas... Tem pessoas que têm lesões mínimas, por exemplo, nos cotovelo somente, ou cotovelo e joelho, né? Com um grau de acometimento pequeno. Sim. E tem pessoas que têm quadros disseminados, né? Então, dependendo da intensidade que a pessoa tem, dependendo se tem sintoma ou não, às vezes na psoríase pode ter coceira. Sim. Então, isso vai, dependendo do quanto aquilo está... Incomodando. Incomodando, vai ser o motivo de busca mais cedo ou mais tarde, né? Sim. Gladys, conta pra gente como é que é o trabalho aí da psoríase Brasil. O que vocês buscam aí em relação à doença? Boa noite. Obrigada pela oportunidade de estar falando sobre uma doença que realmente causa um grande impacto negativo na vida do paciente. Está estampado no maior órgão que é a pele. Sim. E hoje você tem que estar bem bonita, sem lesões, para que a sociedade não discrimine. E a doença é bastante discriminada, né? E o preconceito. A associação, na realidade, ela vem fazer esse trabalho de conscientização, de levar informação para esse paciente público em geral. Sim. Porque muitas vezes até o próprio paciente não sabe de como agir com a doença, levar a doença, porque vai conviver para o resto da vida. Com aquelas lesões, às vezes, com o tratamento, ela se tende a ter controle. Mas a vida toda, né, doutora, a paciente vai viver com aquelas lesões e as dificuldades que ele enfrenta de trabalho, de vida social, sexual. Então, ele tem realmente um desafio muito grande, um sofrimento e grandes limitações, porque ela também atinge as articulações em partes de quem tem psorias. Então, o trabalho da ONG, da psorias e Brasil é esse, de levar orientação, buscar políticas públicas. Sim, importante. Porque, por mais que... A OMS, em 2014, reconheceu a doença como uma doença crônica, grave e incapacitante. Apenas em 2014. 2014. Depois de um grande e longo trabalho de conscientizar que nós necessitaríamos que a OMS reconhecesse a doença. Então, vários países, inclusive o Brasil, fez uma grande pressão para que a doença fosse reconhecida. Um grande passo ao paciente. E o que se precisa agora? Implementar essa resolução. Políticas públicas, trazer a esse paciente, porque, na verdade, ela não é só uma doença de pele, ela é multidisciplinar, tem outras doenças associadas, isso pode falar melhor o Dr. Paulo. E, realmente, é um desafio. Nós conseguimos esse ano... Vocês estiveram em Brasília, né? Estávamos em Brasília, dia 19. Em busca de... Conta para a gente como é que foi a saída à Brasília, o que vocês buscaram lá e o que vocês trouxeram já de resultado dessa saída. Esse é o terceiro ano que nós estamos em Brasília, conscientizando o poder público, os parlamentares, sobre a necessidade de políticas públicas para esse paciente. E conseguimos esse ano, depois de um longo trabalho, de bater de porta a porta, dentro do Senado, dentro da Câmara, a implementação da Frente Parlamentar pela Psoríase e a Artigipisoriásica. Sim, importante, né? Então, vários... A partir daí, vamos criar corpo, força para as demandas que são grandes da psoríase. Dr. Paulo, falando, então, dessa questão aí da... não tem, como a gente viu na matéria e a Gladys também pontuou aqui, a gente não tem uma causa que possa ser apontada para essas doenças, mas a gente percebe que a questão emocional geralmente está ligada, as pessoas geralmente também passam por quadro de depressão e outras doenças nesse sentido. Isso faz realmente sentido? Pode ser... Vale, de repente, também um tratamento psicológico, alguma coisa nesse... também pensando por aí? Eu acho interessante essa abordagem e se a gente for analisar quem... por exemplo, médicos que trabalham atendimento clínico em geral, se tu vai ver nas várias especialidades, na gastroenterologia, por exemplo, a pessoa tem uma... tem uma gastrite. Gastrite não é uma doença psiquiátrica ou emocional, mas ela é influenciada. A pressão alta, né? A pessoa vai ter uma crise em momentos de... de uma sobrecarga maior. Asma... Então, os exemplos são vários, né? Sim. Obesidade, a gente sabe que tu pode comer por ansiedade. Então, há também na dermatologia não poderia ser diferente. Então, a gente vê na psoríase e no vitíligo que também se comentou, são doenças cutâneas e que têm uma influência emocional então, às vezes, o surgimento da doença é num período que a pessoa está passando por alguma dificuldade. Períodos de de agravo da doença também costumam ter... Os pacientes nos trazem essa informação, basta que a gente indague e não... É muito frequente então, essas oscilações do quadro de psoríase em função do quadro emocional. Isso é uma das coisas que influenciam, né? Existem medicamentos que influenciam na psoríase também. Para outras doenças que podem agravar a psoríase, por exemplo. Então, tudo isso tem que ser abordado, né? Sim, feito o diagnóstico aí mais preciso. Vocês continuem então com a gente que no próximo bloco a gente continua conversando. Depois do intervalo, você vai saber como tratar das espinhas. E ainda hoje, veja o trabalho dos voluntários que participaram da criação do calendário 2018 da Pai de Passo Fundo. Nós já voltamos. As acnes são um problema clássico de pele. Na adolescência, prejudicam a autoestima e até são motivo de bullying. Mas especialistas lembram que as chamadas espinhas são normais nessa época da vida e podem receber tratamento eficaz. Veja agora o exemplo de alguém que sofreu com elas, mas deu a volta por cima. A inglesa Rachel Crowley teve uma adolescência perturbada pelo bullying em função da acne no rosto. As espinhas e as cicatrizes já eram obstáculos difíceis de superar. Somado a isso, os comentários maldosos dos colegas de escola acabaram com sua autoestima. Mas a jovem superou as adversidades. O tempo e o tratamento adequado revelaram uma moça bonita e segura. Rachel é finalista do concurso de Miss Preston na Inglaterra e é também uma estrela da internet. A história da inglesinha é uma entre tantas bastante comuns nessa fase da vida. A acne é um problema recorrente na adolescência e pode deixar cicatrizes que vão além da pele. A orientadora educacional dessa escola privada em Porto Alegre explica que o assunto é um dos principais temas do projeto Afetividade e Sexualidade. Poder entender que na puberdade a gente está mais suscetível a ter acne, eu acho que é um jeito da gente poder estar protegendo eles com informação. E de que frente ao acne o que a gente tem que fazer é que é importante buscar um dermatologista, que cada um tem um atendimento e um tratamento específico porque a pele de um não é a mesma do outro. Suzana também é psicóloga. Trabalha orientando jovens do oitavo ano com idades entre 13 e 14 anos. Justamente a fase mais crítica para quem sofre com a acne. A orientadora já viu inúmeros casos de superação e pode aconselhar com segurança. Se apoiar também de que é esse período que eles estão vivendo. A boa notícia é que vai passar. A boa notícia é que vai passar. Que bom, né? Aqui no estúdio eu continuo conversando com o dermatologista Paulo Ricardo Martins Souza e com Gladys Lima, presidente da Psoríase Brasil. Doutor Paulo, acho que é isso mesmo, né? É uma fase, muita gente sofreu com as espinhas, com a acne, mas tem essa preocupação, tem que ter essa preocupação com o tratamento correto, né? Sim, existe recurso para isso. Então, formas mais leves, tu poderia até fazer tratamento somente local e na medida que o quadro é mais importante, mais inflamatório, que pode deixar sequelas, que pode deixar cicatrizes. Sim. Além do aspecto psicológico de quem está passando por isso, que não deve ser a melhor lembrança ou a maior lembrança da adolescência, não deve ser a acne, né? Então, não tem porquê não fazer tratamento para isso. Já é uma fase complicada na vida, né? De qualquer pessoa e ainda com essa questão. Agora, qual a gente pode destacar aí que é o maior perigo ou os maiores perigos também de, seja para a acne ou para outras doenças, psorias e também que a gente está falando aqui hoje, de tratamentos alternativos? Porque a gente sabe que muita gente tem receitinhas de todos os tipos para tentar amenizar, né? Essas doenças da pele e às vezes elas podem, inclusive, causar essas cicatrizes e piorar a situação, né? Sim, isso acontece em várias doenças, né? Sim. Em várias... Não só de pele, né? Palpites, né? Agora, acho que tem que procurar um profissional que saiba do que está tratando, né? Evitar... Tem coisas caseiras que podem trazer danos, né? Isso não é uma coisa infrequente. Tem que se procurar para cada coisa, acho que tem que procurar uma pessoa que entenda, né? Não só na área médica, se tu vai falar de qualquer área da nossa vida, a gente vai procurar uma pessoa que saiba do que está tratando, né? E mesmo em relação a tratamento, nem sempre o que serviu para um vai servir também para o outro, né? Com certeza. Eu usei isso aqui, passa aqui... Então, procurar realmente uma ajuda médica. É, coisas caseiras não tem como ter uma... dependendo do que tu tem, do que tu apresenta, não tem, assim, utilidade discreta, não costuma ajudar e existe risco de agravar, né? De causar problemas, né? Lesões ainda maiores. Gladys, isso acontece também com quem tem psorias, eu acho, né? Tu estava aí balançando, confirmando. E a grande maioria... Porque é um desespero, às vezes, né? Tentar se livrar daquelas lesões. Exatamente. Usam de tudo, babosa, pura. Receitas é o que mais tem se visto na internet para melhora e cura da psoriasis. Na verdade, não existe cura da psoriasis. É uma doença crônica, a gente consegue o controle da doença. Mas isso acontece e esse é o nosso papel como organização, de orientar esse paciente. Porque a doença, ela é diferente para cada indivíduo e os tratamentos também são individualizados. Sim. E usar a receitinha não funciona não, doutora. O que você tem em tratamentos hoje em relação a psoriasis, por exemplo? Hoje você tem... Para o controle da doença. Tem tratamentos tópicos, sistêmicos, fototerapia e o que tem de mais moderno hoje são os tratamentos de alta complexidade, que é os imunobiológicos. Sim. Que ainda são medicamentos que para a psoriasis não está na rede pública. É uma luta para se conseguir. Em busca dessa... E o que tem, Fernanda? Tem falhas. As pessoas nos ligam, olha, eu não tenho medicamento já há um ano. Nossa. E como é que fica esse paciente com essa doença crônica? Sim. É difícil, realmente, né? Bom, tu trouxe aqui, Gladys, um material, né, que vocês levaram aí nessa questão aí da frente parlamentar para tentar essa política pública. E tem uns dados aqui que eu queria que tu comentasse que esse impacto na vida do paciente vai do mínimo, por exemplo, 70% das pessoas com psoriasis já relataram que a doença interfere na roupa que ela vai vestir. Até outras questões como, por exemplo, 79% afirmaram sofrer preconceito e discriminação. 78% sentem vergonha de expor o corpo. Imagina, a gente mora num país tropical, né, por mais que no sul a gente tenha o inverno. E 68%, por exemplo, evitam situações íntimas, né, atrapalha realmente, inclusive, na vida profissional, sexual dessas pessoas, né? Esses dados, a gente tem, nós temos um sistema de dados, de banco de dados, que a doença não tem, nós só temos estimativa da doença, não se tem dados precisos. A SBD, o ano passado, fez um levantamento, deu em torno de 1,3% da população. Mas acredita-se, eu acredito mais esse dado, viu? Sim. Pelo que a gente vem trabalhando nesses anos. E esses dados partem de um banco de dados, as pessoas respondem, são questionários, são enquetes que nós provocamos para entender um pouco mais desse paciente. Existem muitas lacunas ainda com relação a esse paciente, mas esses dados realmente são bem alarmantes, são dados já pela Organização Mundial da Saúde, tem um relatório global que forma exatamente esses dados a nível global. E o impacto negativo que ela causa, realmente, tanto em nível sexual, social, ele se vê enclausurado, ele se vê escondido, ele não gosta de se expor para não constranger tão pouco ser constrangido. Às vezes, na própria família tem preconceito. As pessoas separam os talheres, as roupas de cama, toalhas, olha bem, dentro da própria família. Então, a doença, na verdade, não impacta só o paciente, impacta também a família. Sim. E esses dados realmente são relatos de pacientes. Vocês vão ser levados em consideração, né? Doutor, a gente falava aqui também de outros cuidados com outras doenças, a gente falou do coração, enfim, que cuidados a gente pode ter com a pele, que é o maior órgão do corpo humano e às vezes a gente não pensa nessa prevenção. O que a gente pode fazer no dia a dia para evitar algumas doenças ou alguns danos para a pele? Cuidar da saúde da pele? Bom, na verdade, isso vai depender de, para tu prevenir, tem que saber o que tu está querendo prevenir, né? Então, assim, preocupação com dano, tipo, como câncer de pele. Então, não se expor ao sol. Filtro solar. Não se expor ao sol é, digamos, talvez o fator mais importante, usar filtro solar adequado também. Se tu pensar em doenças infecciosas, né? Aí, para cada doença sexualmente transmissível, bom, tu vai ter os teus métodos de prevenção. Então, vai depender do que que tu está Aquilo que se diz para as outras questões de saúde, por exemplo, beber água, se alimentar de uma maneira saudável, fazer exercício físico, também aparecem na pele esse tipo de hábito? Existe um conceito de que a tua pele ressecada, se tu tomar água, tu hidrataria a tua pele. Isso não é verdade. Então, se tu tem a pele ressecada, tu tem que usar hidratante adequado, né? Se tu tiver coceira e essa pele tiver, tu passar um hidratante, por exemplo, junto com o ressecamento, se tu tiver coceira, tu pode agravar o teu problema se tu tiver uma dermatose, se tu tiver alguma coisa que não signifique só ressecamento. então, mas realmente beber água é uma coisa saudável, deve ser feito, mas não que isso vá modificar a condição da tua pele, né? Eu vou colocar aí o dermatologista então também na nossa lista de cuidados, né? Dos check-ups do dia a dia. A hidratação, não só para complementar, a hidratação da pele é uma coisa que, a única coisa que, às vezes, uma propaganda pode passar de que tu hidratar uma pele, tu está evitando o envelhecimento da pele. Pele ressecada não é pele envelhecida. Então, assim, o envelhecimento da pele existe de duas maneiras, o cronológico que é da tua idade e o envelhecimento extrínseco que é principalmente solar. A gente vê onde as pessoas envelhecem, é mãos, é rosto, áreas que a gente nota envelhecimento são áreas expostas ao sol. Cuidar esse, ter esse cuidado aí com o sol, então. Muito obrigada, doutor Paulo Igladis, pela presença de vocês aqui hoje no Panorama. Boa noite. Boa noite. A Brigada Militar já mobilizou o contingente que vai reforçar o policiamento ostensivo em Gravataí. O pedido de ajuda veio da Prefeitura do município da região metropolitana depois que um tiroteio nesse final de semana deixou dois mortos e chocou a população. O tráfico de drogas é apontado como a principal causa do aumento da violência. Em Gravataí, até junho deste ano, já foram registrados 1.300 furtos e 1.700 roubos. Mas o que mais tem preocupado a população é o embate entre facções. Os assassinatos no município aumentaram 31% em relação a 2016. O tráfico de drogas é a mola propulsora de todo o restante da cadeia de delitos. E as facções organizadas a partir dos presídios acabam de certa forma gerenciando ou tomando conta de inúmeras localidades. A disputa por regiões ligadas ao tráfico motivou um tiroteio na madrugada do último domingo no bairro Morada do Vale 2. E foi nessa rua aqui, nessa casa do Muro Branco que acontecia uma festa com mais de 200 pessoas quando os criminosos entraram atirando e feriram mais de 30 pessoas. As duas vítimas do tiroteio dois jovens não tinham antecedentes criminais. Na padaria e no bar próximo à casa é possível ver a marca dos tiros assim como nos carros estacionados na outra esquina. Para os moradores a situação foi atípica. 37 anos sou morador antigo e a primeira vez que acontece isso. Foi brava a coisa muito violenta terror que meteu as pessoas está violento a coisa. Todo mundo saiu para mim. Depois do crime a prefeitura de Gravataí pediu auxílio para a Secretaria Estadual de Segurança. Ficou acertado que viria um aporte de efetivo tanto para a polícia civil onde seis agentes para auxiliar na investigação criminal já estão trabalhando na delegacia e também um aporte de efetivo da polícia militar para atuar em toda a cidade não só em Gravataí. Segundo o secretário de segurança o município conta com 240 guardas municipais que fazem a patrulha escolar e comunitária. O número de policiais que vai reforçar o efetivo ainda não está definido. Você já pensou que a matemática pode estar em tudo? Na 14ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia o tema levou a distribuição de jogos didáticos em uma estação de trens urbanos da capital. Confirem um resumo de notícias desta terça-feira. A matemática está em tudo é o tema da 14ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia que pretende integrar as universidades com a população nas atividades cotidianas. Na capital a UERGS distribuiu jogos didáticos na estação Mercado da Trensurbi. O objetivo é estimular o raciocínio lógico enquanto os usuários dos trens percorrem o trajeto. E a Santa Casa de Porto Alegre realiza até a próxima quinta-feira o primeiro brechó beneficente. Os produtos são comercializados por valores entre R$ 5 e R$ 50 e os recursos arrecadados vão para a Casa de Apoio Madriana. O evento acontece junto ao vestiário do Centro Administrativo do Hospital Santa Clara. Lançado hoje o monitor da economia gaúcha. A ferramenta foi criada pela Fundação de Economia e Estatística para oferecer uma visão panorâmica da conjuntura dos setores produtivos do Estado. O aplicativo utiliza dados de várias fontes com indicadores de mercado de trabalho nível de atividade confiança inflação e preços. O MEG está disponível na página eletrônica da FEER. Começa amanhã e vai até domingo na cidade de São José dos Campos em São Paulo uma competição nacional de aerodesign e os alunos de engenharia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul vão fortes para a disputa. Depois tem a etapa internacional e muitos detalhes precisam ser pensados até chegar a hora de ver o projeto virar realidade no ar. Ela tem samurai no nome e vai cortar os ares na maior competição de engenharia do mundo. Esta aeronave cargueira controlada por rádio foi projetada por um grupo de alunos para transportar placas de aço de até 8 quilos. O formato das asas e da cauda é fruto de um trabalho que começou ainda no ano passado. Entre projetos e protótipos esse é o quarto modelo construído pelos futuros engenheiros e o escolhido para levantar o voo na disputa. A principal restrição do regulamento nesse ano era que a gente projetasse e construísse esse avião para ele caber dentro de um cone de 2,9 metros de raio e 75 centímetros de altura. Então o avião imagina colocar um avião dentro de um cone desse tamanho. A gente tinha que projetar ele para que ele coubesse dentro disso. escada e podem chegar a 30 metros de altura. O material para a aeronave foi escolhido a dedo. Fibra de carbono, termoplástico e madeira balsa, uma madeira super leve e resistente. É obrigatório que a aeronave esteja completamente pronta para voar de novo depois. Isso quer dizer que ela não pode perder nenhuma peça, ela não pode ter quebrado nenhum componente, não pode, por exemplo, ter soltado nada em voo, rompido alguma peça e ela tem que estar completamente pronta para outro voo. A competição inicia na quinta-feira e deve reunir mais de 90 equipes de todo o Brasil. Os campeões se classificam para a etapa final que ocorre em maio nos Estados Unidos e ganham mais 10 vagas de estágio na Embraer. Além da aeronave principal, o grupo também leva um segundo modelo, uma garantia comum nesse tipo de competição. Uma rajada de vento, alguma coisa, derruba a aeronave e fica impossível controlar e ela acaba quebrando. Por ser muito frágil, a gente quer que seja mais leve, essas coisas, ela acaba rompendo. então a gente sempre leva outra aeronave reserva para numa emergência que tu controla os componentes e voa de novo. Depois do intervalo, veja a previsão do tempo para esta quarta-feira. E ainda, estudantes do Vale dos Sinos criam projeto de inclusão para as praças de Campo Bom no Vale dos Sinos. A gente já volta. Estamos de volta e vamos à previsão do tempo. E como nós adiantamos ontem, o tempo volta a ficar instável no estado amanhã. Mas o clima vai mudando aos poucos. Entre o sul e o leste, o tempo ainda será firme amanhã. No norte, já tem possibilidade de chuva, mas a partir da tarde. durante o dia amanhã as temperaturas seguem altas. Vamos ver algumas temperaturas então. Em Santa Rosa elas ficam entre 15 e 24 graus. Em Pelotas entre 16 e 27. Aqui na capital mínima também de 16 e máxima podendo chegar aos 27 graus. Municípios que utilizam o aterro de Tramandaí tem o prazo de até 30 dias para mudar o destino dos resíduos sólidos enviados ao local. A determinação da Fundação Estadual de Proteção Ambiental e do Ministério Público do Estado alerta também sobre a necessidade das prefeituras implementarem a coleta seletiva. Veja outras notícias em mais um resumo do dia. O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais da capital decidiu hoje em Assembleia manter a greve. A categoria rejeitou a proposta do prefeito Marquesan Júnior de suspender por 40 dias a votação dos projetos que modificam os regimes de carreira. Segundo o Simpa a proposta não avançou em nenhuma das lutas dos municipários. Rodoviários da capital podem receber os salários atrasados nos próximos meses. O anúncio foi feito hoje pela Associação dos Transportadores de Passageiros de Porto Alegre. Conforme a ATP uma das razões para aplicar a medida é um déficit de cerca de 124 milhões de reais. Segundo o Sindicato dos Rodoviários somente depois de receber a notificação sobre a decisão deverá tomar medidas judiciárias cabíveis. Nove pessoas foram presas hoje durante a operação mãos à obra da Polícia Civil. A ação que combate o roubo de cargas na região metropolitana desarticulou uma quadrilha que fazia roubos em obras da construção civil e empresas fornecedoras de materiais elétricos. Foram cumpridos 38 mandados de busca e apreensão em cinco municípios. A ideia que vamos conhecer agora partiu de estudantes do ensino médio e pode ganhar toda a cidade com o auxílio do poder público e empresas da região. No quadro Cidadania de hoje uma reportagem da TV Fevale nos mostra um projeto de transformação nas praças de lazer de Campo Bom no Vale dos Sinos. Uma ação com um objetivo bem claro. A palavra é inclusão. Pensando no bem-estar das crianças com deficiência esses alunos começaram a desenvolver o projeto para adaptar brinquedos nas pracinhas e playgrounds da região. A ideia começou com a Emanuele que viu de perto a necessidade de se realizar um projeto assim. Eu tenho duas primas e elas são gêmeas uma delas é cadeirante e a outra não. E aí elas tem uma pracinha em casa e até mesmo na escola e aí uma delas a que não é cadeirante ela acabava brincando e a outra ficava só observando. Não tinha uma brincadeira que ela podia participar pelo fato de ela estar sempre com a cadeira de rodas. Todas as ideias e adaptação das pracinhas foram pensadas detalhe por detalhe. Ela é uma pracinha onde vão ter brinquedos como numa pracinha normal só que nessa pracinha vai ter brinquedos onde crianças cadeirantes possam brincar também. A gente baseou ela como se fosse uma estrutura metálica onde a cadeira de roda consegue entrar. Transformar pracinhas como essa em pracinhas inclusivas não foi apenas uma ideia desses alunos. O projeto está aos poucos saindo do papel. Um vereador aqui da cidade de Campo Bom levou a ideia para a Câmara de Vereadores e lá foi aprovado por unanimidade. O rito que se segue daqui pra frente é a viabilidade de recursos para fazer a transformação de espaços de lazer e dos parques para que possa assim ser incluído estes brinquedos para fazer a tão discutida hoje nos dias de hoje acessibilidade que é de fundamental importância para a convivência de todos em uma sociedade. Ele tem uma grande possibilidade de dar certo porque os órgãos públicos estão envolvidos agora falta a sanção do prefeito para esse projeto virar lei. O projeto dos estudantes foi o vencedor da feira de iniciação científica da escola e recebeu o convite para participar de uma feira em Lima no Peru. Mais do que todas essas premiações o que importa mesmo é a inclusão uma ideia que agrada a todos e que só faz o bem. A gente não fez pela nota em si a gente fez mais pelo tema pelas crianças sabe? Para nós é muito gratificante imaginar que a gente vai estar fazendo a alegria dessas crianças realmente a diferença não só falar da inclusão mas fazer ela acontecer. 2018 está pertinho e com ele mais uma edição do calendário da APAI de Passo Fundo o trabalho é desenvolvido por voluntários e usuários da entidade e a reportagem da UPF TV a nossa parceira na região norte acompanhou os bastidores dessa produção que tem um objetivo para lá de especial. Gabi eu quero que você conte para mim o que você veio fazer aqui hoje cortar o meu cabelo a roubar ele que ele estava muito bagunçado. Como nos outros anos a APAI conta com um baita time de voluntários para realizar a produção do calendário que já se tornou tradicional na cidade. Antes das fotos o trabalho todo começa na produção do cabelo e maquiagem. Estar nessa parceria nesse cuidado com a APAI de todos os nossos natais porque a gente faz o nosso natal em função do calendário da APAI mostrando para as pessoas que existe essa necessidade de participar de ajudar e faz com que a comunidade entenda muito melhor essas necessidades dessa instituição tão grande e tão participativa na nossa sociedade. E se a gente está falando de foto aqui estão alguns especialistas. Nessa edição uma novidade são 12 profissionais passofundenses que estão fotografando os usuários da APAI todos em algum momento fizeram parte da história da entidade. Isso legal Ah e é gostoso vai dar Bate aí Bate aí Muito bom Bate aí Eles foram ótimos foi super divertido super tranquilo e eu estou muito feliz e realizado em poder fazer a minha parte em contribuir com a APAI É uma equipe só de fotógrafo incrível então eu fiquei honrado de estar contribuindo e a gente fotografa pessoas no nosso trabalho e essas pessoas para mim elas são normais também porque excluí-las E para as fotos que vão estampar os 12 meses do ano os participantes foram escolhidos por meio de sorteio são usuários da APAI nas políticas de educação saúde e assistência social Eu fico muito feliz muito satisfeita nossa senhora começando ali pela APAI porque tudo foi por lá eu tive muita dificuldade com ele mas lá eu encontrei esse apoio que tu está vendo aqui Ela ficou muito feliz muito contente toda hora ela falava que ela ia sair no calendário no calendário que ela ia arrumar o cabelinho fazer maquiagem ficar bonito Esta é a oitava edição do calendário e o tema escolhido é as 12 virtudes essenciais para a convivência em sociedade O Gabriel e o Luiz por exemplo representaram nas fotos a generosidade O calendário é muito importante para a instituição por mais de um motivo Primeiramente pelo motivo mais evidente de que é possibilitar a arrecadação de recursos para a manutenção da entidade E o segundo motivo importantíssimo também é fazer com que milhares de pessoas tenham esse objeto em cima das suas mesas e lembrem durante o ano inteiro da existência da instituição que precisa ser olhada que precisa ser apoiada que precisa que as pessoas lembrem que ela existe Olha aí bate aí Muito bom bate aí Vocês foram ótimos E no Debate TV que começa na sequência você assiste a uma discussão sobre doação de órgãos O Panorama volta amanhã às 7h15 Uma ótima noite para você Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau.